E aí galera, vocês estão bem? Por que outra das? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trai aqui pra vocês, como pedido no vídeo anterior, né? Onde eu fiz como foi a simulação do pior cenário possível do Enormonçal do Supremo. No vídeo de hoje, traímos aqui a teoria de como foi a simulação do pior cenário possível em milhões de anos teóricos do Eco Eco Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, e lembrando aqui galera, que tudo isso aqui é uma teoria, um embasamento em face da série, mostradas na série e também informações ditas pelos próprios diretores, beleza? Então vamos lá, primeiramente vamos notar aqui um detalhe na transformação do Supremo. É que assim, sempre que o Ben vira um alien supremo, mostra ali no flash de segundos, cobrindo o corpo do alien até terminar a transformação. Agora, com o Eco Eco não acontece isso, ele só bate no símbolo do Supremo Nitrix e já abre o Supremo direto, tem que ser muito detalhe. Por causa que tem uma diferença muito grande, o Eco Eco é um alienígena pequenininho, fofinho, aí ele bate e vira um alienzão grandão, de metal, entendeu? Então vamos entender aqui como é que funciona, o que é que acontece no pior cenário possível pra ele mudar tanto. Mas antes de entender o Eco Eco Supremo, vamos entender o próprio Eco Eco normal. E o que é que ele é? Vamos ver se vocês manjam aí, vamos fazer um quizinho aqui, né? O que é o Eco Eco? Opção A, é ondas sonoras vivas dentro de um traje de silicone, ou alternativa B, ele é um robô. É múltipla escolha, é só marcar C em todas que você passa. Esse Ben 10 é um bicho burro do caramba, o Daniel nem deu opção C pra gente marcar ela, por isso antes de falar qualquer coisa, ele tem que virar o massa cinzenta, que aí sim ele não vai falar nenhuma burrice. O Ben é muito burro, abestalhado, idiota e tapado. Vai te lascar! Eu vou dar o tempo aí, viu galera? Dentro de 10 segundos, quem tiver na extra pode comentar aí no chat. Quem tiver vendo esse vídeo sem sinais, pode comentar aí, pausar o vídeo. Então, vamos lá, 10 segundos aqui. Tempo esgotado, então vamos dar a resposta aqui que rufem os tambores. Depende. Sim, porque, ó, vamos analisar. O Derek J. White falou que o Echo Echo ele é ondas sonoras vivas dentro de um traje de contenção, só que é que tá. O Derek ele só falou isso por causa que ele disse que quando tava trabalhando no universo, no Story Boss e tudo mais, ele escutou alguém falando isso. Então, tipo, a gente não tem uma base assim por causa que não foi ele que criou esse negócio, ele só escutou alguém falando isso. Agora, o Dwayne Macduff, que é um cara que fez parte ali da produção de Força Alienígena, o Echo Echo é um alien de lá. Basicamente, a gente pode considerar que o Dwayne criou o Echo Echo, até porque, respondendo aquelas perguntas de fãs que ele disse que o Echo Echo é o alien favorito dele, a gente pode acreditar mais na vibe do Dwayne, que ele fala que o Echo Echo é um robô. Seria certo a gente considerar essa vibe do Dwayne. Então, a resposta seria a letra B, Echo Echo é um robô. Comentar se você sabia, se você acertou. Acertei em cheio! Mas porque faz até mais sentido, por causa que o Dwayne falou que o motivo do Echo Echo ter aqueles fones de ouvido é pra ele não se prejudicar com o próprio som. Cara, não faria sentido ele ser ondas sonoras vivas e ele se machucar com o próprio som, entendeu? Então, não faria nem sentido ele usar fones de ouvido. Agora, ele sendo um robô, tem toda uma lógica. Tanto que em Five Years Later, a gente tem uma lore ali que, assim, não é canônico, não faz parte do Kenan e da série, faz parte de Five Years Later, que lá, os sonorosianos são uma espécie artificial, criada pela espécie do Inspetor 3 e tudo mais. São robôs também. Tipo, isso respeita bastante a vibe do Dwayne. Eles são feitos de silicone, por quê? Por causa que silicone é um material que absorve bastante o som, entendeu? Então, faz todo sentido aí em Years Later, assim como no Prime. Assim, galera, vocês têm liberdade pra escolher um andar dos, pra você considerar, entendeu? Só que, assim, a vibe do Dwayne, dele ser um robô, é algo assim que, pra mim, é mais sólido, faz mais sentido, ainda mais no sentido da evolução. Porque, vamos lá, vamos pegar aqui que ele é Ondas Sonoras Vivas, beleza. Aí, tá lá na simulação, vamos supor que esse aqui é o Echo Echo fora do traje de silicone, né? É só um fanato, mas vamos supor que é, beleza. Aí, ele vai lá, ah, tem que se adaptar ao pior cenário possível, às condições lá, beleza. Então, ele sai do traje antigo dele e vai pro novo. Pronto, é isso, tá ligado? É o que acontece na simulação do pior cenário, por exemplo, se ele fosse um Ondas Sonoras Vivas, ele não ia ter uma evolução em si, no corpo dele, verdadeiro. Ia ser só uma mudança de traje ali, como se tivesse mudado de pele, entendeu? Tipo, é um negócio assim, meio pá. Agora, ele sendo um robô, ele tendo ali a sua biologia mecânica, ele ia se auto-evoluir com o tempo, se aprimorar, se aperfeiçoar, pra se adaptar ao pior cenário possível. Faz muito mais sentido isso na evolução, ele ser um robô. Tudo isso, galera, o que foi que aconteceu? Quais as condições que os sonorosianos tiveram que passar pra evoluir nessa simulação do pior cenário possível? A gente tem que ter essa premissa de que a simulação dos supremos aconteceria em seus planetas natais. No caso do Eco Eco, é o planeta Sonorosia, beleza? Então, vamos pegar aqui o meu vídeo do Mundo dos Alienígenas, do Eco Eco, se você não viu, clica aí no card. Vamos relembrar aqui o trechinho que foi revelado pelas merchandising de como é Sonorosia. Sonorosia, como paisagem, tem desfiladeiros imensos e majestosos, e que são desfiladeiros imensos de tirar o fôlego, exibindo belas camadas de estratos multicoloridos e sua formação gradual. Ao longo dos tempos, podem ser encontrados em toda a Sonorosia. Então, é uma paisagem bem bonita aí, né? Agora, como eles vivem? Como os seres de Sonorosia vivem lá? Bom, os sonorosianos são os únicos nativos com a habilidade inata de manipular ondas sonoras, mas outras criaturas em Sonorosa também são capazes de ter a vantagem da topografia, que é topografia, para quem não sabe, para a região, entendeu? Beleza, pronto. A gente tem essa informação aqui, que lá tem outras espécies, outros seres, né? E, assim, como é o pior cenário possível, estaria em uma vibe mais cabulosa, esses seres estariam mais fós, uma vibe mais predatória, também de domínio de território. Eles teriam um domínio ali dos territórios de Sonorosa, assim, dando uma dificuldade maior para os sonorosianos. Eles teriam que lutar por território, teriam que ir para lugares mais estratégicos. Assim, eles usariam a sua habilidade de flutuar, né? Que os sonorosianos têm essa capacidade. Só que, como seria ali no processo do pior cenário possível, eles teriam que fazer isso de maneira mais rápida, mais prática, para poder se defender. Então, com o tempo, eles iam aperfeiçoando essa habilidade de flutuar para poderem voar em altas velocidades. Então, é essa a explicação de por que o Eco Eco Supremo, ele tem o voo em alta velocidade. É porque ele teve que aprimorar isso na simulação do pior cenário. E como é que funciona o processo de reprodução? No caso do Eco Eco, ele tem a multiplicação. E isso é sim uma forma de reprodução. Vamos pegar aqui esse sonorosiano aqui, só para ilustrar me e Fabio Slater, né? Beleza, aí ele é um indivíduo. Quando ele se multiplica para outro, pronto, aqui é outro indivíduo, porque aí os clones são independentes. Só que assim, é diferente do Eden. Porque assim, o Eden, ele tem a multiplicação dele através de fissão binária. Ou seja, o Eden, ele tem uma multiplicação ilimitada. Agora, o Eco Eco, lembrando que isso aqui é informação exclusiva que eu nunca falei nisso do canal. Então, já amarece o like, né, galera, pela informação aqui nova que eu nunca falei para vocês. Que assim, o Eco Eco, ele se multiplica através da quantidade de energia que o Ben está utilizando ali. Ou seja, tem um limite. Se acabar essa energia que ele estiver usando, aí não dá para fazer mais clones, entendeu? Então, não é um negócio ilimitado. Ou seja, como é no pior cenário possível, teria uma escassez dessa energia. Os sonorosianos teriam que se adaptar. Tipo, eles pensaram, ó, como a gente tem pouca energia aqui, a gente tem que dar um jeito aqui de economizar, usar muita habilidade de se multiplicar, usar alguma coisa que seja mais favorável para a gente. Eles pensariam assim. Então, eles poderiam usar essa energia para se transmutar, entendeu? É por isso que o material do corpo do Eco Eco muda na evolução. Por causa que, de tanto eles apanhar, apanhar para os predadores, eles, com o tempo, no processo, no caminho da evolução, eles cresceriam, aumentariam também para ter mais resistência, para ter mais força e também evoluiriam através da transmutação dessa energia que eles usavam para se multiplicar, para mudar de um material feito de silicone para algo feito de metal, assim ganhando mais resistência. É isso que estaria acontecendo nesse processo de evolução dos milhões de anos. Agora, a multiplicação. Eles não perderiam essa habilidade de multiplicar. No caso, eles teriam que usar essa habilidade, só que de uma maneira mais econômica, que é que não gastasse tanta energia. Então, o que é que eles fariam? Bom, eles fariam uma troca de função. Assim como eu disse no vídeo do Enorme, o Enorme, o Supremo, que ele troca a função, tipo, em vez de usar os ossos dele para aumentar de tamanho e tudo mais, ele usaria esses ossos para criar fraturas ósseas e disparar como mísseis. No caso do Eco Eco, o que é que ele ia fazer? Ele ia usar a energia, a transmutação, para criar os discos, aqueles discos sônicos, e usar esse poder de multiplicação nos discos. Por isso que os discos podem se multiplicar e tudo mais, por causa que essa função agora foi passada para os discos. Porque, imagina aí, né, galera, é muito mais fácil você multiplicar um disco, que é algo pequenininho ali, que tem uma potência muito grande, a gente sabe disso, mas é pequenininho, é muito mais fácil do que você multiplicar o corpo. Multiplicar um corpo inteiro gastaria energia. Mas por que ele não perderia a habilidade de multiplicar o próprio corpo? Por causa que essa função estaria para os discos, entendeu? O disco que faria o clone do corpo do Eco Eco Supremo. Aí você fala, né, mas o Derek J. White, ele falou que o Eco Eco Supremo, ele só não se multiplicou por causa que era um bug do Super Omnitrix, e você disse aí no vídeo que o bug do Super Omnitrix não existe. É, beleza. Esse vídeo aqui que eu fiz fala que está desconsiderado, por causa que o Matthew N. não reconheceu esse negócio dos bugs do Super Omnitrix, então o poder de falha não existe. Só que nesse caso aqui, tem um complemento, tem explicação. Por causa que o Derek, ele não falou simplesmente que tem esse bug. Ele também falou que é através dos discos, ele multiplicaria o corpo. E em Omniverse, é mostrado que o Eco Eco Supremo do albido, ele multiplica, tipo, ele tem cabeças, ele não tem discos, entendeu? Então é como se tivesse no processo da multiplicação, por causa que já tem as cabeças. Então falta, pô, pra poder fazer um corpo ali e fazer uma multiplicação que nem o Eco Eco normal faz. Então, isso já implica, né, isso já é mais um fator que nos mostra que realmente o Eco Eco Supremo tem essa multiplicação e ela seria através dos discos. E o que aconteceu ali não foi ele perder um poder, e sim foi ele passar a função do poder para os discos, que seria mais econômico, de energia e tudo mais, na situação ali de se adaptar para o pior cenário possível. E a partir dali, ele superaria os seus predadores, né, ele seria uma das espécies mais poderosas ali, de sonorosa, depois de superar tudo isso e evoluir para o Eco Eco Supremo que nós conhecemos hoje em dia. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que tudo isso aqui é, mais uma vez, um embasamento teórico aí em informações da série. Também a gente tem que considerar aquilo ali de que todo esse processo demoraria milhões de anos, seria através da reprodução, tipo, seria passando essa evolução para os descendentes, os descendentes ao nascimento, eles iam se adaptando conforme o tempo. Aí o descendente de milhões de anos teóricos seria a evolução do Eco Eco que a gente conhece, que seria um parênteses muito distante, entendeu? A gente tem que lembrar que tem essas condições aí, essas regrinhas. E comentar aí qual outra coisa que você acha que aconteceu no pior cenário possível, porque eu ouvi um comentário bastante interessante, né, que eu até fixei no do Enorme Monsauro Supremo, que foi dito que o Enorme Monsauro, ele evoluiu para ficar verde e tudo mais, aqueles espinhos na carapaça, para poder se camuflar dos seus predadores e também poder usar os espinhos para meio que cortar aquelas telas lá, que o Tiranópolis faz, entendeu? É um negócio legal que poderia ter adicionado no vídeo. Então comentar aí se tem algum motivo, sei lá, vocês acham que tem algum motivo para o Eco Eco Supremo ficar azul, trocar de branco para azul na simulação? Comenta aí. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho se possível, seja membro, falou e tchau!